Boa tarde, gente. Boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Pessoal, amigos e amigas, hoje eu venho com uma receitinha diferente, com uma receitinha de artesanato. Quero falar pra vocês que eu faço crochê já há muitos anos, mas confesso pra vocês que eu tentei, e eu entrei na internet várias vezes tentando fazer uma base de uma bolsa, um ponto que eu tinha visto aqui, aqui no canal, aqui no youtuber, e várias professoras de crochê ensinavam, gente, mas elas ensinam muito rápido. E eu não consegui fazer essa base, que é essa base aqui que agora tá pronta e eu venho mostrando pra vocês. Eu fiz essa base aqui e quero fazer a outra parte e vir mostrando pra vocês como que se faz. Se tiver algum erro, as professoras aí que me perdoem, né, porque eu não sou uma professora de crochê, mas eu encontrei uma professora tão maravilhosa, gente, tão maravilhosa. Eu assisti o vídeo de duas professoras. Essa aqui, gente, ela é sensacional, essa primeira, porque ela explicou e eu aprendi rapidinho. Esse ponto é um ponto novo até, gente, o nome dele é o ponto centralizado, gente, que ele fica numa forma de estrela, vocês tão vendo? Olha que lindo que fica. A gente pode fazer suplera, a gente pode fazer fundo pra cestos, e eu tô fazendo aqui a base pra uma bolsa redonda. Mas ela ensinou, gente, ela é tão querida que ela explica tão devagarzinho, sabe? E é um pontinho meio complicado pra quem nunca fez. Então, esse bem devagarzinho dela, ela tem uma paciência, ela explica tão bem explicado, ela é maravilhosa, gente. Eu já sou seguidora dela há bastante tempo. Olha aqui, ó. Olha como é que fica. A emenda também é uma maneira muito especial. Quando eu vi os vídeos das outras pessoas, eu achava que eu nunca ia aprender a fazer essa emenda, sabe, gente? Esse acabamento, que tu não sabe onde começa e onde termina. O meu aqui não tá tão perfeito, porque foi hoje que eu aprendi, gente. Hoje que eu aprendi, ó. Mas eu olho pra vocês ver como é que tá. Então, aqui eu já fiz parte da minha bolsa e a outra parte eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou dizer que eu vou ensinar vocês. Eu vou mostrar pra vocês como eu aprendi. Vou passar pra vocês os dois... os dois contatos das professoras. Essa é Expert em Crochê, que foi a que me ensinou aqui, que é uma maravilhosa, uma querida. Que o nome do... O nome do canal dela é... Ai, gente, eu não coloquei o nome do canal dela. Ah, coloquei sim, é... É La Crochê. La Crochê. Essa que ensina maravilhosamente. Depois... Nesse vídeo aqui, quando eu terminar, eu vou colocar o link das duas. Eu vou colocar na... Eu não sei se eu vou conseguir colocar o link no vídeo, gente. Mas na... Eu vou fazer esse vídeo. Vou tirar foto desse trabalho e vou colocar na comunidade. E na comunidade eu vou colocar o link dessas duas pessoas Expert em Crochê. Essa aqui, gente, La Crochê, ela é uma menina assim, ó. Um doce. Então... Eu vou mostrar como é que eu aprendi. Mas se vocês não aprenderem aqui comigo, porque eu também acabei de aprender hoje e achei maravilhoso. Olha pra vocês ver como é que fica. Olha que lindeza, gente. Olha aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu aprendi. E vou passar... Vou deixar na comunidade o link dela. E a outra... Com ela eu peguei a base. Esse ponto centralizado como é que se faz. o fechamento do ponto centralizado. Eu peguei e aprendi tudo com essa menina La Crochê. Mas aí o modelo dessa bolsa redonda. Como que faz os ladinhos dela. Como que faz aqui que é tudo... Olha. Vocês estão vendo essa trancinha aqui, ó. Aí essa parte da bolsa que tem o passo a passo ensinando a fazer essa bolsa. é outra menina também que é muito querida que ensina muito bem. O nome é Arte e Crochê Bijuana. Arte e Crochê Bijuana. Ela também ensina muito bem. Então, quero deixar o... Vou deixar o link das duas, né? E vou lá começar com vocês mostrando. Isso aqui, gente, pra quem não sabe... Isso aqui é um fio de malha, ó. Eu ganhei, gente. Dois rolos. E eu tô fazendo esse porque esse é mais fininho. Senão a bolsa fica muito pesada. E ganhei esse aqui que é um... Um rosa envelhecido. Ó. Um lado da minha bolsa tá pronto e o outro eu vou ir mostrando pra vocês como é que eu vou fazer. E ganhei um branco. Mas esse branco aqui, ó. Ele é bem mais grosso. Olha a grossura do fio, ó. Mas eu vou fazer também. Eu vou ver se eu faço bolsa. Faço outra. Mas agora o que eu tô fazendo é essa aqui com esse aqui, ó. Aqui, primeiro de tudo, gente, eu vou fazer aquela argola invisível. Tem gente que faz tudo na mão assim, ó. Eu já faço eu faço em dois dedos, ó, gente. Eu dou umas voltinhas duas voltinhas aqui, ó. E ó, vou mostrar de novo pra quem não sabe. Ó duas voltinhas do fio no dedo. Fio firmo aqui num e aqui, ó. aqui, gente, ó. Aqui, gente, ó. Pega aqui, ó. Aí, crochê, tu tem que ver o foco, gente. Ó, olha aqui, enfia a agulha aqui. Olha. Veja. isso aqui não chega nem se é um ponto, gente. É o tipo do nozinho. Mas é o que vai começar os meus pontos aqui, ó. Agora aqui dentro eu vou colocar seis meio ponto, ó. Aquele ali eu não vou contar. Vou colocar seis, ó. Um dois três quatro cinco e seis, ó. É, desculpe, gente, que tem um cachorro insuportável que aqui nunca cala a boca acuando na cabeça da gente. Olha. Olha aqui. Aqui tem os seis pontinhos aqui na nossa ali, ó. Agora aqui sobra uma pontinha aqui a gente dá uma acertadinha pra ir fechando um pouquinho fechando o nosso argola aqui, ó. Agora aqui já vai começar, gente, ó. Aqui tem seis pontos aqui dentro que vai dar o início à nossa bolsa. Mas aqui, ó, eu vou explicar o ponto centralizado. Esse aqui que ficou o primeiro nozinho, ó. Esse primeiro nozinho aqui não se considera como um ponto porque eu vou mostrar pra vocês que os pontos tudo tem que ter um vezinho, gente. Pra ser centralizado, ó. e o fechamento mostrar pra vocês como é que é feito o fechamento, gente. Vocês estão vendo essa laçada aqui, né? Aí esse aqui ficou tipo do nono é o primeiro ponto. A gente tem eu tenho que contar os pontos que tem essa correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o primeiro ponto, ó. Vocês estão vendo? Aqui. Então, ó, como que tem que se fazer esse fechamento aqui do ponto centralizado? Virei o trabalho de volta. Vou vir aqui olhar aqui atrás. Entrar num vezinho que tem aqui, ó. aqui, ó. Aqui atrás, ó, tem um vezinho aqui, ó, do pontinho que a gente faz. A gente pega e enfia a agulha daqui pra lá. Entrou. Agora, gente, enfiei a agulha daqui pra lá. Ó, agora pego a laçadinha aqui, ó. Pego a laçadinha da agulha. Ui. Pego a laçadinha. O escapou. Puxo pra cá. Deixo na agulha aqui a laçadinha. E agora venho com esse fio aqui, ó. O fio do novelo. Olha. Tem que fazer esse ponto centralizado. Tem que fazer assim. Aí, aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. Aonde eu puxei o ponto pra lá. Eu enfio a agulha no mesmo lugar. Enfio nessa argola. E agora, gente, dou uma laçada aqui na agulha e puxo. Eu vou fazer devagar, gente. Eu não consegui. Eu achava que nunca ia conseguir, ó. Agora. ó, gente. Agora tá feito o fechamento. e agora eu vou começar o ponto centralizado, ó. Centralizado em cada... Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês estão vendo? Olha. Eu tenho que enfiar a agulha sempre aqui no meinho, ó. Ó. Vocês estão vendo? Fica um Vzinho aí, ó. Tem que ser sempre nesse Vzinho aqui do meio pra enfiar a agulha. Senão, não fica centralizado, gente. Eu... Eu... Aconselho que vocês vão lá ver o... O vídeo dela La Crochê que foi com ela que eu aprendi esse ponto centralizado hoje de manhã. que eu tava há muito tempo querendo e esse fechamento também centralizado. Olha. Então, agora eu fechei agora. Agora eu vou pegar aqui. em cada ponto, gente, tem seis pontos em cada ponto eu tenho que fazer dois pontos aqui nessa carreira. tem que ser no meio do desse Tzinho aqui. que ser no meio do Tzinho senão não fica aqui cada um a gente faz dois pontinhos na primeira carreira sempre no meio eu fiz primeira carreira segunda carreira dois pontos em cada ponto de base em cada ponto de base fiz dois pontos depois eu vou vendo ali quantas carreiras eu fui vou mostrando pra vocês eu aumentei eu já vou fazer e vou mostrar pra vocês aqui olha tem que ser aqui no meinho ó gente senão ele não fica centralizado estou fazendo dois num ponto só assim ó ó ó ó ó ó Tchau, tchau. Já começa a formar uma estrelinha no meio, gente. Agora aqui a mesma coisa, ó, pra fechar. Olha, pra fechar, a gente vai aqui, ó. Olha o Tzinho aqui, ó. Enfia a agulha de lá pra cá, ó. Ó, enfia a agulha de lá pra cá, puxa. Pra ficar perfeito o... Ficar perfeito esse... Aqui o contorno, pra não ficar emenda na bolsa, não ficar uma emenda feia. Ó. Vai de lá pra cá, puxa. O fio tá no lado de cá, né? Agora tu tem que enfiar a agulha de novo. Colocar o fio. Acerta ali o fio. E agora tu puxa pra cá. Ai, perdi os fios. Ai. Ó, de novo. Ó, não é no primeiro aqui, ó. É no primeiro nozinho que tem aqui, ó. Enfia de cá pra cá a agulha. Enfiei no nozinho. Peguei o fio. A laçada que tava, puxei pro lado de cá. Tá, puxei. Olha. Agora eu tenho que, nesse mesmo buraquinho que eu enfiei lá, coloca na agulha aqui. Agora dá a laçada e puxa pro lado de cá, ó. É sempre assim. Tem que ser o fechamento. Ó. Olha. Agora aqui, a gente enfia a agulha aqui, ó. Coloca a laçadinha na agulha. Dá uma acertadinha no... No fio aqui. Pega o fio lá do novelo, laça tudo. E puxa pro lado de cá. Isto, agora deu. Ó. Pra começar... Fazer a nova carreira, gente. Cês tão vendo? Olha aqui, ó. Olha. Eu comecei... Deixa eu ver. Eu aumentei por... Uma, duas, três, quatro. Acho que quatro carreiras eu aumentei direto. Uma, duas, três, quatro. Eu fui aumentando direto todas as carreiras aqui, ó. Em vez de um, eu faço dois... Eu fiz dois pontos, até quatro carreiras. Ó. Agora aqui, ó. O ponto centralizado, gente, ele consiste em sempre ter que fazer dentro desse outro pontinho aqui, ó. Não é nem dentro do ponto, é desse Vzinho, ó. Cês tão vendo esse Vzinho aqui? Ó. Esse meinho aqui, ó. Ele tem que ficar tudo nesse meinho, vocês tão vendo? Ó. Pra ele ficar assim, ó. Senão ele não fica desse jeito, gente. Olha. Essa aqui é a terceira carreira. Primeira, segunda, terceira. Ó. Aí eu acho... Olha aqui, ó. Cês tão vendo? Olha aí. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui. Aqui... Tem que ser bem no meio, gente. Bem no meio do Vzinho, ó. Agulha, tá vendo? Senão ele não fica centralizado. Olha aqui. Olha. Vai. Bem no meio do Vzinho, puxa. Olha. Puxou. Dois pontos, porque é dois pontos pra cada ponto. Pra não... Pra não fechar. Ó. De novo nesse aqui, sempre bem no meinho, ó. Vai, puxa. Tô fazendo dois pontos pra cada ponto de base, ó. Olha. Sempre bem no meio desse Vzinho, ó. Eu vou mostrar pra vocês o qual Vzinho que eu tô falando. Eu vou virar o trabalho e vou mostrar pra vocês. Ai, é tão bom tu aprender, gente. Tem uma pessoa que te ensine. Que tenha calma, que te ensine devagarzinho. Olha. Vocês estão vendo? Centralizado. Olha aí, ó. Depois ele fica parecendo uma estrela. Olha aí. Os Vzinho que eu falo, gente. Olha. Abre o ponto. Olha aqui, ó. Nesse meinho. Bem no meinho, viu? Se não for bem direitinho, tem que tirar até ficar bem certinho. Pra ficar assim, ó. Vocês estão vendo? Esse é o tal ponto centralizado que eu não conseguia fazer. O fechamento centralizado que eu não conseguia fazer. E com essa menina... Poucas vezes que eu olhei hoje... La Crochê... Eu aprendi. Vocês olhem o trabalho dela pra vocês verem. Que menina maravilhosa. E a... Arte Crochê... Bijoana... Bajoana também. Foi as duas que eu assisti pra ver. Eu tô fazendo dois pontos... Pra cada ponto de base. Ó. Eu vou continuar. Só continuar, gente. Ó. Vocês estão vendo? Eu vou fazer mais um pouco. Mostrar aqui pra vocês. Depois eu vou ver se eu compro os... Os materiais pra minha bolsa. Onde é que eu encontro. Mosquetão. Corrente. Que eu vou fazer... Uma corrente com o fio junto. Vou fazer também pra vocês um... Um taxel, sabe? Um pingente. Aqui é esse taxel. Eu até já fiz no canal um pingente... Um taxel aqui. Mas vou fazer o taxel pra essa bolsa. Pra vocês verem que lindo que fica. Olha aí. Terminar a carreirinha. Eu vou mostrar pra vocês. Fazer o fechamento. E vou continuar outra... Carreira. E é só eu ir continuando, gente. O interessante é tu aprender... Como é que se faz o tal ponto centralizado. Esse é o segredo. Tipo, o que tu aprendeu a fazer o ponto centralizado? Se vai fazendo. Só aprendi com a... Lacrochê. Que professora fora de série, gente. Fiz os... Agora aqui vai ser o fechamento, ó. Fazer o fechamento pra vocês verem. Ó. Fiz outra vez. Vou mostrar de novo pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Esse ponto aqui. Eu vou enfiar a agulha. Daqui pra lá. Daqui pra lá, ó. Agora eu pego a laçada. Puxo pra cá. Viro. Viro. E vou aqui, ó. Bem no lugar... Que saiu o ponto. Coloco de novo a laçada na agulha. E agora eu puxo tudo junto pra cá, ó. Pra levantar o ponto e começar uma nova carreira. Isso. Acerto o ponto aqui pra não ficar feio. Ó. E agora começo outra carreira de novo. Agora aqui, gente, eu vou fazer... Faço um ponto... Sozinho. No próximo eu faço dois. É os aumentos. Os aumentos. No ponto eu faço sozinho. Próximo eu faço dois. Olha pra vocês. Olha pra vocês verem como é que tá ficando. Já... Bem centralizado, gente, ó. Estão vendo? Olha. Nesse eu faço sozinho. No outro eu já faço dois. E aí Oi. É você. É isso. É isso. E aí E aí Amém.